Cara de gato, divulgações, porque é sucesso, toca game Tem amores da vida que não são pra vida Nesse caso eu e você somos a prova viva Tem começo que o fim nem passa na cabeça Até que um belo dia, esse dia chega Chega chamando pelo nome que chamou de amor E a boca que falou te amo, fala que acabou E o nosso pra sempre infelizmente não vingou Apesar de não te comover com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida seja um livramento Apesar de não valer o álcool que eu tô bebendo Mesmo que você ligue o foda-se, cê segue sendo A maior saudade de todos os tempos A maior saudade de todos os tempos Tem amores da vida que não são pra vida Nesse caso eu e você somos a prova viva Tem começo que o fim nem passa na cabeça Até que um belo dia, esse dia chega Chega chamando pelo nome que chamou de amor E a boca que falou te amo, fala que acabou E o nosso pra sempre infelizmente não vingou Apesar de não te comover com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida seja um livramento Apesar de não valer o álcool que eu tô bebendo Mesmo que você ligue o foda-se, cê segue sendo A maior saudade de todos os tempos A maior saudade de todos os tempos Araci, refrigeração! Meu amigo Yuri Valeu dois, volume quatro! Oi bebê, me diz onde cê tá que eu vou aí te ver Mateu saudade de você Mateu saudade de você Com a gente é sempre assim Eu te ligo, tu liga pra mim Impossível esquecer O que você sabe fazer Eu tô querendo relembrar A tua sentada no meu colo devagar Descendo e subindo depois tu galopa Eu sei que tu gosta, eu sei que tu gosta Ah, ah, eu tô querendo relembrar A tua sentada no meu colo devagar Descendo e subindo depois tu galopa Eu sei que tu gosta, eu sei que tu gosta A, ah, eu tô querendo relembrar Galopa, 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 galopa... Oi bebê, me diz onde cê tá que eu vou aí te ver Bateu saudade de você, bateu saudade de você Como a gente é sempre assim, eu te ligo, tu liga pra mim Impossível esquecer, o que você sabe fazer Eu tô querendo relembrar, a tua sentada no meu colo devagar Descendo e subindo depois tu galopa, eu sei que tu gosta, eu sei que tu gosta Ah, ah, eu tô querendo relembrar, a tua sentada no meu colo devagar Descendo e subindo depois tu galopa, eu sei que tu gosta, eu sei que tu gosta Ah, ah, eu tô querendo relembrar Galopa, 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 galopa Parece que cê sente cheiro de bebida de longe Sabe que eu tô fraco, aí que entra seu nome E na tela do celular Me perguntando aonde você tá Sabe onde minha saudade aperta Quando seu dedo aperta Na palavra que me acerta E deixa minha raiva cega Cê sabe que eu sou incapaz E a falta que faz Aí que mora o perigo Aí que eu caio indo Aí que eu sei das consequências Mesmo assim vou indo É que vale a pena Vale a cama Vale o risco O que é um arranhão Pra quem já tá fodido Aí que mora o perigo Aí que eu caio indo Aí que eu sei das consequências Mesmo assim vou indo É que vale a pena Vale a cama Vale o risco O que é um arranhão Pra quem já tá fodido Sabe onde minha saudade aperta Quando seu dedo aperta Na palavra que me acerta E deixa minha raiva cega Cê sabe que eu sou incapaz E a falta que faz Aí que mora o perigo Aí que eu caio indo Aí que eu sei das consequências Mesmo assim vou indo É que vale a pena Vale a cama Vale o risco O que é um arranhão Pra quem já tá fodido Aí que mora o perigo Aí que eu caio indo Aí que eu sei das consequências Mesmo assim vou indo É que vale a pena Vale a cama Vale o risco O que é um arranhão Pra quem já tá fodido Oh, 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 oh Eu tentei te esquecer, falei com sucesso Eu até te quero longe, mas meu corpo que é perto O seu beijo, seu fogo, tu tem um toque que me deixa louco Odeio, 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 e olha onde eu tô de novo Sabe por que que tu me tem? É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném Sabe por que que tu me tem? É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném Eu tentei te esquecer, falei com sucesso Eu até te quero longe, mas meu corpo que é perto O seu beijo, seu fogo, tu tem um toque que me deixa louco Odeio, 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 e olha onde eu tô de novo Sabe por que que tu me tem? É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném Sabe por que que tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném Para dois, volume quatro, pivete Mais que turbinado, receba Toma, 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 toma A gente terminou, só família amou Tá com esse playboy, mas não me superou O mundão girou, você tropeçou E caiu na cama de quem você desprezou Comigo tu vira os olhos, com ele toce o nariz Comigo tu toma, com ele só ganha fixe Com ele passa vontade, comigo tu passa mal Ele pode ter dinheiro, mas nós tem o principal Só faz assim, só faz assim Quer casar, casar com ele Quer prazer, pede pra mim Só faz assim, só faz assim Quer casar, casar com ele Quer prazer, pede pra mim A gente terminou, só família amou Tá com esse playboy, mas não me superou O mundão girou, você tropeçou E caiu na cama de quem você desprezou Comigo tu vira os olhos, com ele toce o nariz Comigo tu toma, ei Com ele só ganha fixe Com ele passa vontade, comigo tu passa mal Ele pode ter dinheiro, mas nós tem o principal Só faz assim, só faz assim Quer casar, casar com ele Quer prazer, pede pra mim Só faz assim, só faz assim Quer casar, casar com ele Quer prazer, pede pra mim Oh, 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 oh Afastaladora, toca da Diogo Meu anjo azul Onde está você? Quem saiu pra ir buscar Uma estrela que nunca mais voltou Diz, diz pra mim Onde se escondeu? Em que lua vai estar? Em que sonho volte logo, anjo meu? Não tenha medo Desse amor unido O nosso amanhã Ah, eu beijo um anjo Não tem nada de pecado Só tem gosto de maçã Não tenha medo Desse amor unido O nosso amanhã Ah, eu beijo um anjo Não tem nada de pecado Só tem gosto de maçã Diz, diz pra mim Onde se escondeu Onde se escondeu? Desse amor unido Desse amor unido O nosso amanhã O nosso amanhã Ah, eu beijo um anjo Não tem nada de pecado Só tem gosto de maçã Ah, eu beijo um anjo Receba Receba A sua amiga veio me falar Logo depois Logo depois Que você foi desabafar Sobre nós dois Que o passatempo dele É fazer raiva E o meu Era fazer amor Na minha cama Dormia pelada E na dele Meia e cobertor É que com ele Você tenta Comigo Você chega e senta Tá com saudade de mim Porque ele não aguenta Sabe que comigo Até o tapa é diferente Deixa marca na sua bunda É que com ele Você tenta Comigo Você chega e senta Tá com saudade de mim Porque ele não aguenta Sabe que comigo Até o tapa é diferente Deixa marca na sua bunda E o seu corpo quente Oh, avassalador Que o passatempo dele É fazer raiva E o meu Era fazer amor Na minha cama Dormia pelada E na dele Meia e cobertor É que com ele Você tenta Comigo Você chega e senta Tá com saudade de mim Porque ele não aguenta Sabe que comigo Até o tapa é diferente Deixa marca na sua bunda É que com ele Você tenta Comigo Você chega e senta Tá com saudade de mim Porque ele não aguenta Sabe que comigo Até o tapa é diferente Deixa marca na sua bunda E o seu corpo quente Afassalador 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 É pra tocar no paredão Eu tô aqui Sofrendo na solidão Volta rapariga Sem você Sem você tá complicado Tá difícil demais E que saudade Daquela tua sentada Pro pai Volta Rapariga Com você é mais gostoso Eu deliro Fico louco Você desce e me excita Manda eu colocar de novo Aquela nossa transa É gostosa demais Volta Volta rapariga Eu tô aqui Sofrendo na solidão Sem você tá difícil Pra mim tá fácil não Mas eu me afoguei No golpe dessa mulher Achei que poderia Tira ela do cabaré A mulata é gostosa Ela é profissar demais Ela vem me seduzindo Rebola Sentar pro pai Ela é envolvente Seduzente A sentada É diferente Mexe até com a tua mente Com ela a chapa é quente Volta rapariga Sem você tá complicado Tá difícil demais E que saudade Daquela tua sentada Pro pai Volta rapariga Com você é mais gostoso Eu deliro Fico louco Você desce e me excita Manda eu colocar de novo Aquela nossa transa É gostosa demais Volta rapariga Volta rapariga Volta rapariga Sem você tá complicado Tá difícil demais E que saudade Daquela tua sentada Pro pai Volta rapariga Com você é mais gostoso Eu deliro Fico louco Você desce e me excita Manda eu colocar de novo Aquela nossa transa É gostosa demais Volta rapariga Volta rapariga Volta rapariga Esse seu corpo bronzeado Essa marquinha de fio Só de pensar que esse fiozinho Outro arranca com dente Eu fico doente Ver você feliz sem eu Tá fritando minha mente Você fica aí Beijando uns carinhas Nada a ver E eu pensando em você Fico grilado Quando cê posta foto No balotado Escreve Localiza E beber Aí sabe Me fazer beber Aí sabe Fazer vagabundo sofrer Aí sabe Lude bonito E nós só apaixone Mulher desse tipo Aí sabe Me fazer beber Aí sabe Fazer vagabundo sofrer Aí sabe Lude bonito E nós só apaixone Mulher desse tipo Só de pensar que esse fiozinho Outro arranca com dente Eu fico doente Ver você feliz sem eu Tá fritando minha mente Você fica aí Você fica aí Beijando uns carinhas Nada a ver E eu pensando em você Fico grilado Quando cê posta foto No balotado Escreve Localiza E beber Aí sabe Me fazer beber Aí sabe Fazer vagabundo sofrer Aí sabe Lude bonito E nós só apaixone Mulher desse tipo Aí sabe Me fazer beber Aí sabe Fazer vagabundo sofrer Aí sabe Lude bonito E nós só apaixone Mulher desse tipo Vou Nessa casa tem Duas pessoas enganadas Uma que não sabe Uma que não sabe De nada E a que sabe tudo Escondendo Lágrimas E choro na dispensa No chuveiro quente No filme de romance Disfarçadamente Mas não Na frente de quem Não traiu ninguém Como eu vou falar Eu tô sofrendo por amor E que esse amor não é o dela E se ela descobrir, eu perco ela e ela E se ela descobrir, eu perco ela e ela Como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor E que esse amor não é o dela E se ela descobrir, eu perco ela e ela E se ela descobrir, eu perco ela e ela E choro na despensa, no chuveiro quente No filme de romance, disfarçadamente Mas não na frente de quem, não traiu ninguém Como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor E que esse amor não é o dela E se ela descobrir, eu perco ela e ela E se ela descobrir, eu perco ela e ela Como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor E que esse amor não é o dela E se ela descobrir, eu perco ela e ela E se ela descobrir, eu perco ela e ela São dois corações, me escondo o sentimento Me dando sorriso Não quero seu amor Me dê só um momento, é disso que eu preciso É só Você me acompanhar Quebra esse gelo que tem dentro do seu coração Meu bem Só liga me chamando e me dizendo que essa noite tem Meu bem Só liga me chamando e me dizendo que essa noite tem Meu bem Só liga me chamando e me dizendo que essa noite tem É muita pretensão Nós dois no seu colchão Bagunça esse vaqueiro com esse olhar castanho É uma alucinação Se faz eu acho bom Até parece que eu tô vivendo um sonho É só você me acompanhar Quebra esse gelo que tem dentro do seu coração Meu bem Só liga me chamando e me dizendo que essa noite tem Meu bem Só liga me chamando e me dizendo que essa noite tem Meu bem Só liga me chamando e me dizendo que essa noite tem Música 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 Direto no teu coração Receba a pivete Música Fui esquecido Sinto que tudo acabou Tá tão difícil, difícil pra mim aceitar o fim do nosso amor Nossos momentos Sempre lembrarei Agora é hora de recomeçar Não posso esquecer o mal que me fez Lembro que chorei por você Lembro que só me fez sofrer Não vai embora Não vai embora Vai se arrepender Então Antes de Me diga Que vai lembrar dos meus beijos todo dia Que vai sentir saudade da minha companhia Então Antes de Antes de Me diga Me diga Que vai lembrar dos meus beijos todo dia Que vai sentir saudade da minha companhia Então Receba 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 Meu querido Então Antes de Antes de Me diga Me diga Que vai lembrar dos meus beijos todo dia Que vai sentir saudade da minha companhia Então Antes de Me diga Me diga Que vai lembrar dos meus beijos todo dia Que vai sentir saudade da minha companhia Então Antes de Eu tô aqui Pegando Pegando cada Eu te amo Que você falou Juntando bons pra sempre Que você gastou Num saco de lixo Pra juntar lá fora E o caminhão levar Eu já gastei bem Os cinco flascos de bom ar Pra tirar seu cheiro gostoso Aqui de casa O colchão eu já mandei lavar Mas coração não lava Saudade Sempre dói na cesta Porque eu sei que vai sair certeza E quem tá solteiro sempre beija Vai me esquecer com umas na cabeça Saudade sempre dói na cesta Porque eu sei que vai sair certeza E quem tá solteiro sempre beija Eu continuo aqui na mesma Chovendo na minha bochecha Eu tô aqui Pegando cada Eu te amo Que você falou Juntando bons pra sempre Que você gastou Num saco de lixo Pra juntar lá fora E o caminhão levar Eu já gastei bem Os cinco flascos de bom ar Pra tirar seu cheiro gostoso Aqui de casa O colchão eu já mandei lavar Mas coração não lava Saudade sempre dói na cesta Porque eu sei que vai sair certeza E quem tá solteiro sempre beija Vai me esquecer com umas na cabeça Saudade sempre dói na cesta Porque eu sei que vai sair certeza E quem tá solteiro sempre beija Eu continuo aqui na mesma Saudade sempre dói na cesta Porque eu sei que vai sair certeza E quem tá solteiro sempre beija Eu continuo aqui na mesma Vai me esquecer com umas na cabeça Saudade sempre dói na cesta Porque eu sei que vai sair certeza E quem tá solteiro sempre beija Eu continuo aqui na mesma Eu continuo aqui na mesma Chovendo na minha bochecha Pra matar saudade Receba Quero estar Só do teu lado eu quero estar O teu amor faz delirar O teu amor faz delirar O teu amor faz delirar E o teu corpo eu vou tocar E te amar Vem me amar Vem me amar Eu tô sofrendo Vem me amar Sozinho assim Sozinho assim Não vou ficar A solidão A solidão pode matar Eu vou chorar Meu amor Quero você perto de mim Cansei amor Cansei amor Tanto sofrer Meu coração Só faz doer Eu não Aguento mais Quero mais Quero mais O teu amor Quero mais Quero mais Eu e você Pra se amar Quero estar Quero estar Só do teu lado eu quero estar Quero estar O teu amor faz delirar O teu amor faz delirar E o teu corpo eu vou tocar E te amar Vem me amar Eu tô sofrendo Vem me amar Sozinho assim Sozinho assim Não vou ficar A solidão Pode matar Eu vou chorar Meu amor Quero você perto de mim Cancei amor Tanto sofrer Meu coração Só faz doer Eu não Aguento mais Quero mais Quero mais Quero mais O seu amor Quero mais Quero mais Quero mais Eu e você Pra se amar Ah Ah, ah Ah, ah Chego em casa Saudade Entro Entro no quarto Saudade Pego meu carro E saio pra rua Saudade Como é que Como é que eu faço Pra arrancar do peito A minha metade Esquecer seu beijo E me conformar Com seu abandono É meu sonho É meu sonho Meu sonho Aceitar que essa boca Que era minha Já tem outro dono É meu sonho Meu sonho Pra te esquecer Ainda não tô pronto Chego em casa Saudade Entro no quarto Saudade Pego meu carro E saio pra rua Saudade Como é que eu faço Pra arrancar do peito A minha metade Esquecer seu beijo E me conformar Com seu abandono É meu sonho Meu sonho Aceitar que essa boca Que era minha Já tem outro dono Já tem outro dono É meu sonho Meu sonho Esquecer seu beijo E me conformar E me conformar